Aqui tá gravando eu vou mandar mais uma, pega a visão Faça a visão pra tocar teu coração Eu espero atingir a nossa população Os menotão com sonho de ser patrão Tão procurando respeito de pistola e munição Os privadão feito bicho na prisão Dois caminhos a seguir, a cadeia ou o caixão Tô com o mundão, tá cheio de tentação Cabe a você decidir se tu vai cair ou não Trago a verdade em forma de canção Cansei de ver os meus irmãos morrer Menor o crime não é solução Dinheiro fácil em troca de viver Vários se jogou no mar de ilusão Mas se esqueceu que não sabe nada Peixe pequeno em mar de tubarão Toma cuidado pra não se afogar Essa vai pros bico sujo que coroa o meu sucesso O rio do meu progresso e vejo a minha caminhada Paro a joelho, rezo e peço o caminho certo Perante a minha quebrada Pra te ver cair tão vários, te levantar são poucos Não existe mais humildade Quem me ama é só minha coroa E nela eu vergulho de verdade Oh mãe, lembra aquele papo de futuro mãe Que eu ia rodar esse mundo Sei que é muito difícil o meu sonho mãe Mas ainda vou te dar orgulho Você foi uma rainha E nunca deixou nada me faltar Seis horas da matina Levantava pra ir trabalhar Por isso que eu digo que eu vou voar Vou batalhar até conquistar E ao invés de derrubar E pra te eu vou dar Uma mansão à beira-mar Essa vaga pros bico sujo que coroa o meu sucesso Rio do meu progresso e vejo a minha caminhada Paro a joelho, rezo e peço o caminho certo Perante a minha quebrada E pros bico sujo que coroa o meu sucesso Rio do meu progresso e vejo a minha caminhada Paro a joelho, rezo e peço o caminho certo Perante a minha quebrada MC da Brin, tá ligado? Não peita, respeita Olha minha favela como tá Então pode ver minha quebrada como tá A tendência é melhorar Busca mostrar que o impossível é só uma palavra Derruba o olho grande a cada passo da estrada Quem tenta me interromper tá preparado a vala Ninguém me cala, não está em todo canto da cidade Simplicidade é demonstrar, mostrar realidade Minha comunidade, levo no coração Respeito e humildade, não pode faltar não Minha maior felicidade é dar orgulho pra coroa Não me perdi no crime, sigo no trilho Saiba não tô à toa, muito século Até tentaram me botar pra baixo Me perdi surpreendivo e bem alto Me perdi surpreendivo e bem alto Caraca Tô feliz, tô de boa Vou fazer o que eu sempre fiz pra minha coroa Minha família é tudo que eu tenho E hoje em dia nós não passa mais veneno Eu me lembrei que quando era moleque Era apenas um pivete Só queria estudar A minha mãe saia com o seu jumbo Pegava e vendia tudo pra poder me sustentar Então tá A minha avó se cuidava de mim Desde pequenino e que Deus te tem Perda de mim aí de cima Por favor, por quê? Porque aqui embaixo saudades tu vai deixar Tô feliz, tô de boa Eu vou fazer o que eu sempre fiz pra minha coroa Minha família é tudo que eu tenho E hoje em dia nós não passa mais veneno É o Beto e os criadores é o dourado Tu te compartilha com a meta Tamo juntão É o bicho caralho